A emoção da mãe e da filha resume bem o sentimento de toda a equipe médica que cuidou delas por um período de mais de duas semanas. A médica Alice Donato Gonzalez, coordenadora da UTI Neonatal da Policlínica, nos disse através de chamada de vídeo que Pato Branco é a única cidade na macro região oeste do Paraná que tem dois leitos exclusivos na UTI pediátrica para a Covid-19. Por isso, a garota de 9 anos veio para Pato Branco, da cidade de Cascavel, ainda no dia 21 de junho, já entubada. Ela ficou duas semanas em ventilação mecânica e na sexta-feira passada nós conseguimos estubá-la. E no final de semana ela ficou ainda com um quadro um pouco instável. E a mãe veio acompanhando ela, mas a mãe a princípio não tinha diagnóstico de Covid. Sim. Quando ela chegou aqui com a menina, nós perguntamos para a mãe como é que ela estava. A mãe disse que tinha um pouco de tosse e aí nós colocamos ela em isolamento e testamos a mãe. E a mãe veio positivo também. Sim. Então, apesar das duas estarem contaminadas, elas ficaram em setores separados, né? Isolados. Isolados. E elas tinham contato... Quando a menina começou a ficar um pouco mais lúcida, foi saindo um pouco da sedação, porque no início o quadro dela foi extremamente grave, a gente começou a fazer chamadas por vídeo com a mãe e com a família. Sim. Para ela poder interagir um pouquinho. Então, quando a mãe saiu do isolamento, que foi segunda-feira, o último dia, nós programamos com a mãe esse reencontro. E aí, na verdade, a gente possibilitou para ela que ela ficasse com a filha aqui dentro do hospital. As duas, ela entraria em isolamento junto com a filha, né? A gente transferiu a menina de isolamento para um isolamento com banheiro, com televisão, enfim, para ter mais conforto. E aí, propusemos para a mãe que a mãe viesse e ficasse com ela aqui. Então, ontem, nós comendamos de fazer uma surpresa. E aí, a mãe topou. E aí, a nossa fisioterapeuta estava junto ali com a menina e começamos, então, a fazer aquela preparação, mas só que a gente não esperava que fosse ser tão emocionante assim. As duas estão bem hoje? Estão bem as duas, né? A menina ainda está em uso de oxigênio, terminando o tratamento, mas já com um quadro de evolução, de melhora, né? Progressiva. Sim. A mãe já teve alta, então a mãe está só acompanhando. A médica chama a atenção para a doença, que atinge também crianças, não apenas idosos e com comorbidades. Ela é uma menina sem nenhuma comorbidade, é uma criança saudável, não tinha nenhuma doença anterior, então, para alertar do risco de isso acontecer, né? Mas, com certeza, é uma vitória, né, Ari? Porque, ainda por cima, nós não temos muita pesquisa em criança, porque como são casos mais raros, né? A gente não tem um guia, um protocolo bem estabelecido ainda no manejo em criança. Então, a gente priorizou fazer o básico, não inventar moda. Fizemos o básico, procurando sempre estabilizar e, conforme a resposta da menina, a gente ia, então, fazendo um manejo intensivo, né? Que é o que a gente sabe fazer. E ver a saída desse quadro bem, sem sequela, lúcida, ela está se alimentando ontem de manhã, ela comeu dois misto quentes, já comeu banana, pedindo comida, conversando conosco, realmente faz valer todo o esforço, né?